Música Redumbam no Oiapoque, ecoam pelo Chuí Prados e brantes da gente, Brasil ver a terra Tupi Cada menino e menina, mães, pais, tios, avós Vizinhos e companheiros, parceiros de toda labuta Trazem no suor da luta sua cota de fé Nas linhas de tantos destinos, seguras na mão de seu lã Traçam os compromissos, desenhando uma nova manhã Na trama do gente desejo, ponto a ponto e em construção Com fios do sonho em relevo, o presente da nação Rede comunitária Vou contar a minha história, cês prestar bem atenção E eu fui criada na roça e não tive estudo não A caneta que eu ganhei foi uma mão de pilão Faço caro o meu arroz e cozinha pros pião Esta é a minha história e não é mentira não Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi a roda rodar Eu achei bonita e mandei comprar Achei bonita e mandei comprar E a roda que eu fio nela Goiana, oh, ia, ia É só eu que ponho a mão Goiana, oh, ia, ia Oi, então minha cunhada, goiana, oh, ia, ia Que é mulher do meu irmão, goiana, oh, ia, ia O caminho do salô, oi, belezinha Vou mandar caladriar, oi, belezinha Ou de ouro ou de prato, oi, belezinha Só pro meu benzinho passar, oi, belezinha Vai acabar com a vida a mim Eu quero pedir desculpa, goiana, oh, ia, ia Que eu não sou cantora, não, goiana, oh, ia, ia Arara com meu pique, lá, lá, não sei se comeu ou não Debaixo do pique, zê, lá, lá, tem muito pique no chão Debaixo do pique, zê, lá, lá, tem muito pique no chão Do lado de cá tem batuque, do lado de lá também tem Do lado de cá tem batuque, do lado de lá também tem Eu quero passar pra lá, eu quero buscar meu bem Eu quero passar pra lá, eu quero buscar meu bem Do lado de cá tem batuque, do lado de lá também tem Vou passar pro outro lado, vou em busca do meu bem Do lado de cá tem batuque, do lado de lá também tem Vou passar pro outro lado, vou em busca do meu bem Da minha casa na sua, eu não sei o quanto tem Fica perto quando vou, mas demora quando vem Na estrada do salobo, vou mandar caladriar Ou de ouro ou de prata, pra poder você passar o lerê Eu vi, eu vi, eu vi a roda fiar Achei bonito, mandei comprar Achei bonito, fui pra samba Cada verso dessa moda, Dona Luz me ensinou Fiando na sua roda, o algodão que ela cartou Me contou a sua história, e não é mentira não Ela nunca foi à escola, para aprender a lição A caneta que lhe deram, foi uma mão de vilão Pra socar o seu arroz, fazer comida pra pião E a roda que ela tia, só ela que põe a mão Ou então sua cunhada, que é mulher do seu irmão Pra descer roupa e coberta, no mutirão da treição Eu vi, eu vi, eu vi a roda fiar Eu vi, eu vi, eu vi a roda fiar Achei bonito, mandei comprar Achei bonito, fiz pra samba Arara comeu pique, não sei se comeu ou não Debaixo do piquezeiro, tem muito pique no chão Arara comeu pique, não sei se comeu ou não Debaixo do piquezeiro, tem muito pique no chão Chuchu, chururu meu sábio Chuchu, chururu meu sábio Todo pássaro me diverte, canari me faz chorar Dona Maria de Lourdes Barbosa Canta verso, canta prosa Dona Maria de Lourdes Barbosa Coloeta maravilhosa Dona Maria de Lourdes Barbosa Canta verso, canta prosa Dona Maria de Lourdes Barbosa Coloeta maravilhosa Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti